Olá, boa tarde meus amigos e amigas, aqui o Major Fabio Russo, iniciando mais uma das nossas lives, live de número 92, 2020, hoje é dia 5 de novembro, por volta não, exatamente 14 horas em Manaus, 2 horas da tarde. Então a nossa live de número 92, ainda tentando atingir o nosso objetivo, até o dia 14 de novembro, no sábado, fazer a live de número 100. Então acho que dá, né? Coloquei aqui até no título da nossa live hoje a questão da, vamos chamar assim, né? Do início da contagem regressiva para as eleições, afinal de contas, hoje dia 5 está faltando 10 dias, né? Para o dia 15. Então é um dia bem emblemático, hoje uma quinta-feira aqui em Manaus, né? Então faltando 10 dias para o nosso dia 15 de novembro, para as nossas eleições, para o primeiro turno, as eleições municipais que vão eleger os vereadores de Manaus, os 41 vereadores, em todos os municípios do Brasil e a nossa prefeitura de Manaus. Pelo menos, primeiro turno, né? Provavelmente a prefeitura de Manaus deve ir para o segundo turno. É o que indicam todas as projeções e pesquisas. Então, provavelmente, teremos o segundo turno em Manaus. Quem está liderando as pesquisas, né? Todo mundo sabe. Ainda é o Amazonino Mendes, candidato do partido Podemos, ex-governador, ex-prefeito. Temos, basicamente, hoje, segundo dizem as pesquisas, não sou eu que estou dizendo, eu tenho algumas opiniões minhas, algumas eu já falei aqui, já manifestei. Segundo dizem as pesquisas, hoje o Davi Almeida continua em segundo, com três candidatos com chance matemática, chance real possível, até política, de atingir essa segunda posição e ir para o segundo turno. As pesquisas dizem que dificilmente o Amazonino não irá para o segundo turno, quer dizer, dificilmente o Amazonino não vai estar entre primeiro ou segundo, possivelmente em primeiro. Agora, essa segunda vaga do segundo turno, apesar do Davi Almeida estar liderando, temos aí três candidatos com chances reais e possíveis de atingir. Um é o candidato José Ricardo, do PT, o outro é o candidato Ricardo Nicolau e o outro é o candidato capitão Alberto Neto. Então, são os três candidatos que ainda possuem viabilidade ou pesquisa ou possibilidade política. Lógico que só se vai definir isso no dia da urna, não significa que as pesquisas vão ser confirmadas. Nós temos exemplos aí, clássicos de pesquisas que foram totalmente furadas em 2018, em alguns estados para governador, senador, até mesmo para presidente, que o próprio Bolsonaro, todo mundo sempre dizia que ele não iria ganhar a eleição de 2018, que iria perder para todo mundo no segundo turno. E não foi isso que aconteceu. Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos e eu ainda acho que foi eleito no primeiro turno. Mas isso é outra conversa, é outra história. Então, os outros candidatos, que a gente sabe que são 11 candidatos a prefeito de Manaus, não significa que estejam fora do páreo. Mas as pesquisas dizem isso, os números dizem isso. O meu candidato, como eu já manifestei publicamente, eu estou apoiando o Major Romero Reis, do Partido Novo. Continuo com esse apoio. É o candidato da engenharia. Eu, como representante da classe profissional dos engenheiros aqui do Amazonas, estamos fechados com o Major Romero, que é engenheiro também. É também um candidato de direita, bolsonarista, que eu acredito que tem total capacidade de gestão, ficha limpa, honestidade. Nós temos a mesma formação militar, técnica de engenharia. Então, eu tenho uma tranquilidade muito grande em acreditar e apoiar o Major Romero Reis. Independente de pesquisas e de números. Isso aí é uma opinião minha, é o meu apoio. Outros candidatos também têm amizade, têm respeito. E desejo boa sorte também. Alguns eu gostaria muito que vencessem também. Mas, infelizmente, a gente sabe que só vai ganhar um. Só vai ganhar um. E eu torço que seja o Major Romero Reis. Bom, vou ver aqui alguns comentários dos nossos amigos e amigas que estão participando. Como eu sempre falo, por favor, comentem, curtam, compartilhem nossas lives. Eu sei que são muitas. Eu sei que são muitas. Eu sei que às vezes pode se tornar um pouco enfadonho. Mas cada live tem um assunto diferente. Tem uma abordagem, uma proposta, um posicionamento, uma ideia. Ontem, por exemplo, eu fiz uma live com meu pai, com o Coronel Rousse. Não foi nada marcado. Foi de bate-pronto ali. Eu já estava com uma ideia de falar. Dentro das minhas propostas e ideias, falar para o público dos reservistas e veteranos. Os cabos, soldados, ex-sargentos. O pessoal que serviu o Exército, as Forças Armadas aqui em Manaus. Eu já estava com esse objetivo de falar para eles, de fazer uma live. E aí coincidiu com o meu pai que estava aqui. Meu pai foi soldado, foi cabo, foi sargento. Hoje é coronel da reserva. Foi comandante aqui em Manaus. Tem um grande conhecimento aqui das questões aqui da nossa cidade, do nosso estado. É engenheiro também. Então, eu achei que iria encaixar que nem uma luva. E realmente a live foi muito boa. Já está sendo muito elogiada aí. Foram 30 minutos. Está publicada as minhas redes sociais. Por favor, quem quiser acompanhar, assistir, fiquem à vontade. Deixe seu comentário. Gostou, não gostou, criticou. Fiquem à vontade. Então, na nossa campanha, eu gosto de fazer sempre abrir esse canal de comunicação. Conversar com vocês, ouvir vocês. Passar meus posicionamentos, passar minhas ideias. Caso eleita, eu pretendo uma vez por semana abrir uma live dessa. 20 a 30 minutos. Ali no início da noite. Semelhante ao que o presidente Bolsonaro faz. Por falar em presidente Bolsonaro, né? Tivemos, estamos tendo em Manaus, hoje, a presença do vice-presidente general Mourão. Com uma agenda relativa à Amazônia, né? Problema de mostrar para o grupo de diplomatas e embaixadores as questões da preservação aqui da nossa floresta. Então, a gente sabe que o general Mourão está em Manaus. Provavelmente chegou ontem. E provavelmente vai partir hoje para a missão. Existe uma expectativa, né? Não sei se pode chamar de boato ou uma história. Alguma coisa que está dizendo que o Bolsonaro venha esse final de semana em Manaus. Eu não sei. Hoje, quinta-feira, até agora, não saiu nada de concreto. Então, eu acho que não vai acontecer. Até pela proximidade das eleições, que já vai ser no final de semana que vem. Então, eu não acho que vai acontecer. Vou ver aqui os comentários. Aqui, o meu amigo Danilo Martins está com a gente. Selva, seja bem-vindo. A minha amiga Andréia Mota também. Boa tarde. Boa tarde. Está aqui participando, acompanhando. Deixem seus comentários. Façam suas perguntas. Falem sobre o que vocês quiserem, que a gente pode aqui abrir a pauta também. A pauta não é fechada. Daqui a pouco, eu vou estar presente na Newton Lins, no Centro Universitário Newton Lins. Vou ministrar uma palestra lá, para os formandos, na Semana da Engenharia, voltado para o público da engenharia. É uma satisfação até retornar a Newton Lins. Como alguns sabem, eu fui aluno da Newton Lins. Eu fiz Engenharia Civil na Newton Lins. E fui professor também de lá, de Engenharia Civil. Então, tenho muitos amigos ainda lá. Possivelmente, alguns ex-alunos ainda lá. Não faz tanto tempo assim que eu fui professor de lá. Mas, com certeza, professores, amigos, colaboradores lá, eu vou encontrar bastante. Então, vai ser uma satisfação ir lá agora. Vai ser 17 horas a palestra. Daqui a pouco, eu estou me dirigindo para lá. Por isso, até que eu estou adiantando a nossa live aqui. E iremos falar sobre engenharia. Engenharia militar na Newton Lins, que é a minha profissão. Eu trabalho com engenheiro militar do Exército. Então, me sinto muito confortável a falar sobre a carreira da engenharia militar no Exército. Não estou falando pelo Exército. Não é uma palestra institucional. Nada mais é do que a minha vivência, a minha experiência. E orientar jovens, rapazes, moças que são futuros engenheiros ou alguns engenheiros já formados que têm o interesse de entrar na carreira da engenharia militar. E a gente passar algumas informações, dicas, conhecimento da carreira. Ainda sobre a candidatura aqui em Manaus, esse final de semana teremos algumas agendas também. Estive ontem na região. A minha equipe, de maneira geral, ontem foi descentralizada aqui em Manaus, em diversos pontos. Estão fletando, entregando material nosso, propostas. Eu estive em especial no São Jorge ontem, conversei na Praça Duque de Caxias. Estive lá entregando material, conversando com pessoas, ouvindo. É muito importante essa aproximação que a gente tem com a população, com o povo. Até publiquei na minha rede social. A hora que a gente ouve, que a gente recebe algumas demandas, tem coisas que às vezes a gente não pensa. Não pensa no sentido de não ter tido aquela ideia de proposta mesmo, de campanha, de demandas. Então, quando a gente conversa assim, logo com as pessoas, é muito bacana. Por isso que eu procuro sempre ter eventos que a gente participa, seja no Sinal, seja no Ponto de Ônico, seja no Centro, no Comércio, na Feira. Temos dificuldades e restrições pelos problemas do coronavírus, pandemia, logística, equipe, custos. Então, a gente tem dificuldade e limitações, mas independente disso, a gente prossegue sempre tentando fazer, tentando aproveitar o máximo possível esse momento de candidatura. E foi o que eu acabei de falar. Faltam 10 dias, contagem regressiva, está muito próximo. Quem está me assistindo, quem me acompanha, a maioria das pessoas, a gente recebe o feedback positivo, recebe esse apoio. A gente vê que as pessoas, quem votou em mim em 2018, continua confiando, continua acreditando no trabalho. Aqui na rede social, essa semana saiu uma espécie de pesquisa dos candidatos a vereador, que tem mais força no Facebook, que tem mais apoiadores, seguidores. E dentro do meu partido do PSL, eu obtive a segunda posição, quer dizer, foi uma colocação muito boa. Essa pesquisa me colocou, então, ali como uma das lideranças, como um dos influenciadores digitais do Facebook mais presentes ali do PSL, do meu partido. O meu partido do PSL tem 62 candidatos, tem dois vereadores com mandato lá dentro, temos jornalista, militar, ex-deputado lá, temos diversas representações de comunidade, de segmentos profissionais, de segmentos sociais. Então, é interessante a partir do momento que a gente... Todo mundo sabe que eu faço um trabalho muito forte na internet, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp. Não é novidade para ninguém, até porque eu sou bolsonarista. O presidente Bolsonaro se elegeu sem dinheiro, sem tempo de televisão, com a internet, com a rede social. Em 2018, eu fiz um trabalho parecido, tive um bom resultado. Em 2020, eu não tenho por que mudar a minha origem, vou chamar assim. Então, eu continuo fazendo um trabalho de rede social, continuo fazendo as minhas lives, minhas publicações, sempre de maneira muito simples. A maioria das publicações de live sou eu mesmo que faço. Não tenho assessoria, não tenho marqueteiro, não tenho nada. O máximo é um fotógrafo ajudando para fazer umas fotos em alguns ângulos, numa qualidade um pouco melhor e a ideia, a legenda, a publicação, tudo sai da minha cabeça. Por isso que eu acredito até que é um material que os nossos eleitores, eles sentem uma bastante autenticidade, credibilidade. Porque a gente vê que tem muito candidato, que tem mais estrutura, recursos, equipe, que faz um trabalho de rede social, mas normalmente é um trabalho assim, meio que, como é que eu vou chamar, um negócio meio que artificial. Tu percebe, cara? Tu percebe? Tu vê que aquela legenda de um, que o cara escreveu uma dissertação, na legenda não foi o cara que escreveu, pô. Alguém tem dúvida disso? Pessoal que me assiste. Alguém tem dúvida que quase sempre, todo esse material de rede social que vocês veem, que os medalhões, que aqueles nomes conhecidos, inclusive para o prefeito também, não é o cara que faz? Alguém tem dúvida que a resposta daqueles comentários não é o cara que está te dando? Comigo é diferente. Eu posso até não responder, mas eu leio, eu curto, pelo menos eu dou uma curtida, alguns eu comento. E as minhas legendas sou eu mesmo que faço, as minhas publicações sou eu mesmo que faço. Pode ficar ruim, pode ficar boa, pode dar curtida ou não, mas é eu que fiz. Assim como as minhas lives aqui que eu faço com vocês, não tem como fugir. Só aqui, só eu falando. Não tem assessor meu, não tem correligionário, cabo eleitoral, não tem nada, só eu falando. É meu posicionamento, minha ideia, minha proposta, meu projeto e é isso aí. Gostou ou não gostou? Bate palma. Não gostou? Paciência. A gente desconversa, a gente ouve. Eu leio comentários que eu posso não concordar, eu falo coisas que também as pessoas podem não concordar e a gente conversa, a gente chega num denominador comum, um diálogo com respeito, com educação. Tudo isso faz parte do processo democrático e é o que eu acredito, uma nova forma de fazer política, uma nova maneira. Posso perder a eleição, posso ganhar, vou continuar trabalhando dessa maneira, independente de tudo. não vou mudar minha maneira de agir, minha maneira de ser com vocês que me acompanham, que me assistem, que vão votar ou não vão votar, que apoiam ou não apoiam. Bom, estou falando muito aqui, vou ver aqui os nossos comentários. Eu sei que o horário me favorece muito, todo mundo não trabalha nessa hora, mas infelizmente é o horário que sobrou hoje para eu falar com vocês aqui. Cliver, boa tarde, está aqui mandando um alô, boa tarde, Major. Mone de Souza também, boa tarde. Passa os bizus? Qual é o bizu, minha amiga? Me diga aí qual é o bizu que você quer. Sobre o quê? Se eu souber, eu digo, eu não sou de esconder de jogo, não. José Wilker Costa, meu voto é seu, muito obrigado, meu amigo, pelo apoio, pela confiança, né? É uma honra poder contar com o seu voto, com o seu apoio. A gente quer, o que eu quero é isso, é pessoas de bem, me assistindo, me apoiando, não quero o voto de aquelas pessoas mal intencionadas, que quer que tu pague para elas, que você dê favor, que você dê... Eu não entro nessa jogada, não, nada disso funciona comigo. Irene Silva, boa tarde, Major Russo, lindo, parabéns, muito obrigado pelo elogio. Então, é assim que eu penso, né? É assim que é a minha maneira de fazer esse trabalho. Já está, agora em novembro, está fazendo três anos que eu entrei na política. Entrei no sentido de tentar ser candidato, conhecer, participar de movimentos. Está fazendo três anos, coincidência hoje não, depois de amanhã, dia 7 de novembro, vai fazer três anos que eu decidi, tomei uma decisão ali, eu costumo dizer que foi um chamado. Foi um momento da minha vida que eu estava em Brasília, estava visitando, conhecendo o presidente Bolsonaro, então deputado Jair Bolsonaro, e eu senti um chamado, senti um momento de, não, eu tenho que participar disso aqui, eu tenho que entrar nisso aqui, eu tenho que ser candidato, eu tenho que tentar, eu tenho que tentar ajudar, tenho que tentar oferecer essa opção para o povo da minha cidade, do meu estado. Então foi quando, em 2017, na virada de 2017 para 2018, eu decidi ser candidato, em 2018, a deputado estadual. O resto da história, vocês já conhecem, né? Fui candidato em 2018, fiz esse trabalho na rede social, tive uma boa votação, 16 mil e poucos votos, fiquei de primeiro suplente do PSL, do deputado estadual. Continuo como suplente, existe a possibilidade até de assumir o ano que vem, caso o Amazonino venha essas eleições. Mas aí foi, a ideia foi justamente essa, participar, contribuir, ajudar. Eu sou militar de carreira, eu estou com quase 24 anos de serviço, concursado, de constabilidade, tenho uma boa remuneração, tenho um certo patrimônio. Então, quer dizer, eu poderia muito bem estar em casa, tranquilo, trabalhando, ganhando, curtir a minha vida, viajando, do que entrar aqui, se lançar, se predispor a participar de uma vida, de um jogo, vou chamar assim, que realmente é difícil, é complicado. Não acham que vida de político é um mar de rosas, não. Principalmente se for político honesto. Inclusive, nas questões partidárias, não acham que é tudo muito simples, muito fácil. A questão política partidária aqui no Brasil ainda é muito complicada. Não tem como entrar em detalhes agora, mas as questões internas dos partidos, as estratégias, os interesses, as candidaturas, tudo é um jogo. Eu até recomendo aí, para quem gosta de Netflix, tem uma série americana, até no contexto aí, falando agora da eleição dos Estados Unidos, que está todo mundo falando, o Trump, chamada House of Cards. House, que em inglês é casa, né? Cards seria cartões, alguma coisa assim. Casa dos... é uma história da política lá, do Congresso americano, do Capitólio. É interessante que a gente compara, né? Quem conhece um pouquinho aqui do Brasil, como é que funciona o nosso processo eleitoral, o que é um deputado. Lá eles chamam de congressista, né? O deputado lá. Então, é interessante. O cara sai de deputado e chega presidente dos Estados Unidos, depois a mulher dele se elege também. E são mais quatro ou cinco temporadas, é muito interessante. Para quem gosta de política e gosta de ver esse lado das entranhas da política, né? Da verdade nua e crua. Então, tem muita coisa ali que a gente enxerga aqui no Brasil também, coisas que acontecem lá. Voltando aqui ainda nos nossos comentários. Marcos Barata, meu amigo, está com a gente aqui. Boa tarde, estamos juntos. Seja bem-vindo. Meu amigo Marcos está sempre com a gente aí também. Já veio aqui no nosso comitê. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para estender novamente o convite para quem quiser vir aqui no comitê e conhecer o nosso espaço, tomar um café, bater um papo, tirar umas fotos. Estejam à vontade, fica aqui na Rua Pará, número 553, em frente à Churrascaria Búfala, no Vieira Alves. Consultoria Contador. Desculpa, eu não sei quem é. Parece ser um nome aqui, um nome profissional, né? Se você puder falar o seu nome aqui, eu mando um alô aqui. Consultoria Contador. Então, a dica que eu dou é essa, novamente, falando de eleições presidenciais americanas, de Donald Trump, que é lógico que eu sou favorável ao que o Trump ganhe, né? Quero muito que ele ganhe. E que assistam a série House of Cards. Foi uma série que foi premiada. Inclusive, o protagonista lá, que é o Kevin Bacon, me deu um branco aqui agora, daqui a pouco vou lembrar. Ele já ganhou um Oscar, né? Só que ele teve uns problemas agora, recentemente, lá. Teve uns problemas lá, acho que ele está até em cana. Acho que ele até foi para a cadeia. E foi um dos motivos que a série acabou mais cedo do que se esperava. Ele teve uns problemas lá. Alguma coisa de assédio, não sei. Não é esse o foco da lá. Eu vou voltar ao principal. A consultoria. Ah, sim, Andressa está aqui mandando um alô. Minha amiga Andressa, contadora. Agora sim, eu reconheci. É porque a foto aparece muito pequenininha aqui no celular, né? Eu sei que é uma mulher pela foto, mas não dá para ver no detalhe para saber que é você. Mas está aí, ó. Seja bem-vinda também. Pessoal, então, basicamente, era essa a pauta que eu queria falar para vocês hoje, né? Passar os acontecimentos da semana. Ah, sim, sobre o meu acidente semana passada, eu estou recuperando. Hoje está fazendo uma semana, né? Meu nariz ainda está um pouquinho inchado, está muito dolorido ainda. Mas aqui o pescoço, aqui os movimentos, eu estou recuperando aqui. Um pouco de dormência ainda na mão e do pé. O pescoço um pouquinho ainda... Que nem quando a gente fica na torcicola, né? Parece que quando a gente dorme de mau jeito. Mas o susto foi muito grande mesmo. Eu já falei isso na outra live, né? Contei a história, tá? E publicado na rede social. O acidente que eu sofri jogando futebol semana passada. Então, eu queria agradecer novamente as palavras de apoio, as mensagens, né? Que eu recebi. Foram muitas, muitas mesmo. Não consegui responder todas. Infelizmente, é uma quantidade muito grande. Nós estamos aqui no auge da campanha, no olho do furacão. Então, não consegui. Li todas, vi todas. Agradeço por todas, mas não consegui. E a gente mantém nossos trabalhos aí. Hoje é quinta. O Flamengo ganhou ontem também, né? Um abraço aí para toda a saudação ao Rubro Negra. O Clíver está mandando um alô aqui para a gente também. O Flamengo ganhou ontem. Então, os vascaínos também estão comemorando. Que pelo menos não ganharam, mas pelo menos não foram desclassificados de novo. E a gente vai prosseguir aí. Daqui a pouco vou lá para Newton Lynch. Estou aqui online. Quem quiser mandar uma mensagem, vai falar alguma coisa comigo no privado. Também estou à disposição aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Amanhã a gente abre de novo. Vou chegar até sábado na Live 100, prometo, hein? Espero que não apareça o que previsto. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço a todos. E vamos que vamos.